No bloco anterior, você viu que a esposa do Carlos Eduardo nos revelou algo que pode ajudar na conversa com ele, até chegarmos na história de sua mãe. Em conversa com a esposa dele, ela nos contou que o Carlos Eduardo ganhou um carro em um concurso, e é com essa história que vamos enrolá-lo. O Carlos Eduardo acabou de chegar. Olá, tudo bom? Eu sou Rosita Barros, a gente trabalha na TV Replay. Vamos sentar um minutinho para a gente conversar? Aqui. Estamos aqui por conta do carro que o senhor ganhou em um sorteio. Como foi essa história? Eu espero que você tenha um menino em Garanhão e ele precisava de uma consulta com o remédio. Nessa hora, ele já se emociona. Como sua esposa havia nos falado, ele é muito emotivo, mas ele ainda acredita se tratar do carro. O senhor está bem? Sabe por que não foi entregue o carro? Não sei não. Por que foi entregue essa senhora aqui? Essa senhora. O senhor conhece ela? Não. Ela viveu aqui há muitos anos atrás. Daí foi embora para São Paulo, deixando os filhos com seus pais. Sabe quem é essa mulher? Olhe direitinho. Não conheço, não. Não, não é? Eu não conheço, não. Ela é Dona Maria do Socorro dos Santos, mais conhecida por Dona Mariquinha. Essa é minha mãe. É muita emoção, não é? E a gente recebeu um e-mail de um rapaz que está ajudando ela a encontrar os filhos. que são eles... José Antônio Silas, Manoel Antônio Silas, João Antônio Silas e Carlos Eduardo, que é o senhor. Carlos Eduardo? Sua mãe, atualmente, ela está morando em Serrita, Pernambuco. E no e-mail veio dizendo o seguinte, que Dona Mariquinha diz que tudo que mais deseja é ver seus filhos, ver como estão, conhecer prováveis netos ou até bisnetos. E aqui tem uma frase que ela diz... Tudo que eu mais quero, antes de morrer, é ver meus filhos e poder abraçá-los. Mesmo que eles, por não conhecerem minha história, me rejeitem. Eu vendo eles, já está bom. Eu que gostei, é ver minha mãe. O senhor não tem mágoa dela? Foi muito emocionante. Ele demonstrou amar muito a sua mãe, apesar de tudo. Acompanhe a continuação e se emocione junto com Carlos Eduardo, no próximo bloco. Música Acompanhe a continuação e se emocione junto com a sua mãe.